Música E essa é a oitava edição do Vila Mix aqui em Goiânia. O evento começou há oito anos atrás, não era nem Vila Mix, o nome era Vila Sertanejo, mas com o passar dos anos, esse mix de ritmos, ele se tornou o Vila Mix. O Vila Mix foi muito audacioso de fazer essa quebra de paradigmas e começar a trazer outros núcleos para dentro do festival e deixou de ser segmentado para o Sertanejo. Eu acho que foi muito audacioso, mas deu super certo. E até legal porque se você quer chegar onde poucas pessoas chegaram, arrisque coisas que poucas pessoas arriscariam. Você dança um pouquinho do axé, do forró, daqui a pouco vem o Sertanejo, daqui a pouco vem um DJ, daqui a pouco vem uma atração internacional, nomes mundialmente conhecidos, que é realmente um festival incrível. E só quem vem aqui sente essa vibração e essa energia. É demais, gente! Fala, galera da TV Caras, eu sou a Larissa Manoela. E eu sou o Leo Cidade. E a gente está aqui no Vila Mix, primeira vez. A gente está aqui no festival em Goiânia e estamos muito felizes, já ouvimos muitas bandas que a gente adora. Mas fala aí, qual que a gente estava mais ansioso para ver e o que a gente quer muito ver ainda? Eu acho que é a do Nick, né? A do Nick Jonas. Exatamente. E a gente estava super ansioso para ver também o Matheus e Cauã, o Jorge Matheus, que está tocando agora. Mas a gente deu uma fugidinha para conhecer o Nick Jonas, que é super querido, muito fofo. E logo a gente vai compartilhar nossa foto nas redes sociais. Estou um pouco nervosa ainda. Gente, bom, eu amo sertanejo. Então, assim, todos os anos eu venho para a Goiânia para o Festival Vila Mix. E eu estou muito ansiosa para ver Jorge Matheus, que é uma das minhas duplas favoritas. E também Nick Jonas, né? Porque um gringozinho assim também é bem legal. Olha, eu sou apaixonada pelo Matheus e Cauã. Eu acho que só tem hit, então eu fiquei esperando. Eu não precisava nem esperar começar a próxima, que eu já estava adoidada. Mas eu estava esperando bastante pelo Nick Jonas, que é o internacional e meu crush de sempre. É a segunda vez que eu venho aqui no Festival Vila Mix. É o meu segundo ano. E hoje eu vou conhecer o... quer dizer, não. Não é conhecer. Pela segunda vez eu vou encontrar com o Shawn Mendes para fazer uma entrevista para o meu canal. Então eu vou entrevistá-lo, enfim. Estou aqui ansiosa. Cara, para mim estar no Vila Mix é sensacional. Já participei de muitas edições. Eu diria que esse ano eu tive uma emoção muito diferente. Eu acho que não sei se é porque a gente está completando 10 anos de carreira. Meio que passa um filme na cabeça da gente, né, cara? Eu vivi tantas emoções, assim, tantas coisas boas nesses 10 anos que a gente acaba tudo vindo à tona, né? Tudo vindo à flor da pele quando a gente sobe no palco do Vila Mix. É realmente um festival diferente. Eu fiz também um dos melhores shows da minha vida aqui nesse festival lindo que é o Vila Mix. Foi um prazer sem tamanho pisar mais uma vez nesse palco. E receber a energia de tanta gente, tanta gente, foi uma sensação inexplicável. Eu tive a oportunidade de poder compartilhar o palco com meus pais no backstage. Para mim foi uma grande, grande honra. Até porque eu tenho visto pouco com meus pais ultimamente nessa correria toda. E é muito bom poder reconectar com eles ainda mais em cima do palco ali, né? Cada um com uma personalidade diferente, mas a gente conseguiu na hora ali montar uma coisa bem bacana. Goiânia é a segunda vez que a gente está fazendo o show, cara. E é uma energia incrível. Eu digo que é muito bom você fazer dois eventos assim seguidos, porque você acaba comparando um com o outro, né? E hoje a gente fez o show, cara, a galera cantando todas as músicas na energia junto com a gente. Tanto no palco municipal quanto no backstage. Então é muito bom, cara. A gente vê essa evolução de um ano para o outro. E o Vila Mix me proporcionou isso, né, cara? É o maior palco do mundo, um dos maiores festivais. E é uma honra estar fazendo parte dessa festa. Não existe essa porque eu já participei, sei lá, três anos do Vila Mix aqui de Goiânia, de outros festivais. Que vai ser igual, que existe essa sensação. Eu, por exemplo, estou muito nervoso. E isso faz parte do nosso trabalho. A partir do momento que a gente perde isso, acaba perdendo o sentido. Quero fazer um grande show aqui, como graças a Deus foi no ano passado, ano retrasado. Poder mostrar o nosso melhor, sempre com muitas novidades. Para o nosso público se divertir muito. A partir do momento que a gente perdeu muito tempo.